Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin aqui. Nova que não é mais nova, né, cara? A gente já tá aí na metade da temporada 3, então já não é mais nova, né? Acho que todo mundo já pegou o passe e já usou trocentas vezes, mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui a última das skins, que não é bem do nível 100, né, cara? Ela é próxima ali ao nível 100, mas aí no nível 100 se libera uma coisinha a mais, então é a última das skins. Bom, a skin que eu tô mostrando pra vocês aqui nesse vídeo é o nosso Megalodon, cara. Eu não sei dizer o que eu achei dele e tal, ainda não joguei, não vi, mas até então, pra mim, ele só não é a pior skin do passe justamente por causa do T60, cara, porque eu não consigo gostar disso aqui, mano, de verdade. Não sei em game, não sei no outro estilo, o outro estilo eu achei um pouco mais agradável, né? Esse aqui, sim, eu achei feião, mas o outro eu achei um pouco mais agradável, mas no geral, não sei, acho que ainda não é o meu tipo de skin, mas enfim, esse aí é o nosso Megalodon, a versãozinha dele de Lego, e você libera ele aí na página 13 do passe de batalha, que é a penúltima. Junto a ele, você libera aí o envelopamento, nitroaquecimento, a picareta dominadora do Dom, tem também aqui a mochilinha Megalokit, e o efeito de queda combustão de nitro, que é igual quando a gente joga aquele negocinho de nitro no pé, e aí fica saindo essas faíscas e tudo mais. Na página 14, a gente não ganha praticamente nada mais, mas enfim, tem aqui o glider dele, que é o Megalomóvel, muito bonito, esse daqui eu curti, e tem aí o segundo estilo dele, né, que na verdade é um emote embutido, que é o chuva de nitro, aí ele fica dessa forma. Esse formato dele eu achei muito mais agradável do que o outro, mas ainda assim eu acho que é uma skin que não vai, sei lá, não vai usar muito não, mas de qualquer forma é isso aí. Bom, deixa eu mostrar melhor pra vocês ele no inventário, tá? A gente tem aqui o estilo Megalodon e o estilo nitrofusão, você pode selecionar eles por aqui, tá? Sem usar o emote, mas o ideal é com o emote. E aí a gente tem duas cores, tem aqui a cor Megalodon e tem a cor Megaloasis, que ele fica nesse azul com branco e dourado, e vale lembrar que ambas as cores se aplicam no segundo estilo, e esse aqui eu tô com expectativa, tá, cara? Esse aqui eu quero ver em game, e ele tem também os super níveis que, olha isso aqui, vale ressaltar que eles também se aplicam aí nos dois estilos, cara, acaba ficando muito legal. Esse azul pra mim é o melhor, mano, olha isso, parece, mano, vilão do Batman, cara. Cara, de verdade, sensacional, e aí tem também como você usar na outra roupa dele aqui, eu já não curto aqui, eu já não acho que fique muito interessante. Quanto aos acessórios dele, né, só tem aí os dois estilinhos normais, tá aqui, ó, o oásico e o padrão. Mesma coisa aí pra picareta, padrão e oásica. E o glider eu acho que é, o glider também tem, tá aqui o padrão e o oásico. Então, esse é todo o kit aí do nosso Megalodon. É, cara, legal aí, mas não sei, como eu falei, é uma skin que não me vai. Aí, olhando o super nível ali, eu acho muito louco, mas não sei, vamos dar uma olhada como que ele fica em game. Então, antes da gente ir lá pro jogo, vale lembrar, cara, se for comprar aí a emote errada, se for comprar aí seu passe, clube, skins, pacote, carro, instrumento, qualquer coisa, mano, tem muita coisa aí que você pode comprar e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, mano, o código Marcontes, como eu sempre digo, é a melhor das formas de você me ajudar, cara, você me ajuda muito, 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 mesmo a continuar gravando, mesmo que você compre ali um negocinho baratinho, você já me ajuda muito, você me motiva demais, me deixa muito feliz sem gastar nada a mais por isso e caso você queira, cada 14 dias aí o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso, acho que a gente já enrolou demais, vamos lá pro modo Lego. Prontinho, mano, cheguei aqui, esse é o nosso Megalodon no modo Lego, cara, agora tá de dia, inclusive eu esqueci de pôr ali as iluminações que eu falei, mas eu vou colocar, tá? Bom, tá aqui a nossa skinzinha no modo Lego. É um pouco curioso porque, cara, ele é gigantão, né, mano, ele é muito, muito gigantão, musculoso, e aqui no Lego ele tem ali o corpinho normal, também não sei muito como eles fariam, né, um corpo de Lego maior do que isso aqui, mas tá aí, ó, ele tem todos os detalhes, cara, é muito detalhe ali que ele tem na roupa dele, né, normalmente, então ele tem todos os detalhes. Tem ali as ombreiras também, ó, achei que dá uma diferenciadinha nele, e a parte da cabeça, pra mim, é a mais legal, mano, olha o olhar maligno dele ali, ele tá com a máscara, tá com o cabelinho ali, então achei muito da hora, cara, a parte da cabeça aí é realmente a mais legal, ó, tá aqui ele com a tocha, aqui a picaretinha, a faquinha, tem também aqui o machado, ele agachado, ele esquivando, no geral tá bonitinho, tá, cara, no modo Lego aqui eu gostei, só acho um pouco estranho, né, ele ser assim tão magrinho, ele não tem nem músculos, nem nada, como eu falei, eu não sei como eles fariam isso aqui, mas, enfim, é isso, não tem muito mais... Prontinho, mano, cheguei aqui, esse é o nosso Megalodon em game, cara, o som de passos das skins eu não tenho mostrado mais, porque não tem tido nada assim de muito diferente, tipo, o som de passos dele é um som de bota normal, e de outras skins aí também, né, eu achei que o do Wolverine seria diferente, não era, são só sons ali normais, por isso eu não tenho mostrado mais, mas tá aqui o nosso Megalodon, cara, mano, esse estilo dele eu não consigo gostar, tá, eu acho muito feio, esse sobretudo que ele usa ali, e todos os detalhes na roupa dele, no geral eu acho muito, muito feio, e não consigo, cara, esse estilo aqui eu não usaria de forma alguma, mas é uma skin aí bem detalhada, e é uma skin que eu vi que a galera gostou bastante. Mostrar pra vocês ele aqui no escuro, esse estilo não tem muitos brilhos, né, cara, tudo que tá ali nesses tubinhos tá, entre aspas, contido dentro dele, o outro estilo fica tudo pra fora e brilha muito mais, mas esse estilo aqui não tem muito brilho, não tem muito detalhe aí chamativo. Bom, os pontos dele, cara, sobre ser discreto ou não. Esse formato e estilo que a gente tá aqui agora é o único formato e estilo dele que é realmente discreto, porque se a gente trocar, né, usar ele ali na explosão de nitro, ele já vai ficar todo brilhantão com fogo, então não vai ser discreto, o estilo branco com azul também não é discreto, então esse aqui é o único formato dele aí mais tranquilo, né, de se esconder e tudo mais, caso você tenha, né, interesse em algo mais discreto, é esse aqui, e vale ressaltar também que é uma skin gigantona, né, cara, talvez você não consiga se esconder muito bem nem com esse estilo aqui. Movimentações é só a parte do sobretudo dele mesmo ali, também não é das melhores, tá, a movimentação ali, bem normal, parece que é meio colado na perna dele. Ah, mochilinha, cara, mochilinha dele também não me agradou muito não, é como se fosse, cara, me lembra um motor, né, esses negocinhos mexendo ali, me lembra bastante um motor, mas, no geral, mochilinha normal, tá, não tem nada de muito diferente, de muito novo, é só uma mochilinha normal, não sei muito o que dizer também sobre ela não, ela é certinha nas costas, não parece ser tão gigante, né, às vezes ela não parece por estar em uma skin que é grande, a gente vai ver quando colocar em outras skins, mas não parece ser tão gigante. Picareta dele é uma marretona gigante, cara, também com vários nitrinhos passando ali por dentro, é bonita, mas é grandona, né, cara, eu não pilho muito porque é um item que tem uma sensação muito pesada, é um item grandão, então eu não pilho. É uma picareta padrão, de duas mãos, com animação padrão, esse rastro ali é muito louco, como se fosse um fogo, né, mas é o nitro, muito louco. E o impacto, mesma coisa, tá, cara, é como se fosse um nitrinho ali também. O som dela, cara, é um som meio de fogo, com um barulho bem forte de metal, então é uma picareta aí bem pesada de se usar. Vamos ali pra vocês darem uma olhada no som dela com mais detalhes. Cara, o meu picareta é muito legal, muito bem feito, eu só não usaria justamente pelo tamanho, mas aqui é tudo grande, né, cara, ele é grandão, bem monstruoso, assim, então tá dentro do normal, é assim que a picareta dele tem que ser, mas não me agrada pro meu gosto. Bom, os envelopamentos, em primeiro lugar aqui o dele, que segue aí o mesmo padrão dele, né, com aqueles tubos de nitro ali, e quando você atira, ele brilha, bem reativo o padrãozinho, tá, não tem nada de muito novo aí, mas ficou bonitinho, o envelopamento legal, né. Escopeta, coloquei aqui o do Borderlands, que eu acho que encaixa muito bem também, com essa pegada aí mais destruída dele e tudo mais. Subzinha, coloquei aqui um aleatório aí de sombra, e acho que é sombra esse aqui, nem sei, é de alguma das organizações aí, ficou bem legal. E na Sniper, coloquei esse aqui, e também ficou muito legal, se eu não me engano foi do passe, e quando voltar pro lobby a gente vê, mas tá aí, também ficou muito legal. O melhor, obviamente, é o dele, mas uma opção legal é o do Borderlands. Vamos dar uma olhada agora na visibilidade da skin. E, cara, já começando pelo corpo dele, ele não é igual a outras skins, ele é grandão, ele é, assim, bem monstruoso, bem musculosão, então não vai ser a mesma coisa. É uma skin aí que, por si só, né, só sendo ele, ele já é mais poluído, e aí junta que ele tem esses tipos de armadura e tudo mais, então, no geral, é uma skin que não é tranquila, assim, de se jogar. Eu vou deixar a visibilidade dele como boa, pra média, porque ele é, sim, realmente bem poluído, ele é musculosão, ele é troncudão, então vai tampar bastante aí da sua tela. A mochilinha dele eu vou deixar como muito boa, cara. Ah, não, dá pra deixar como excelente, é uma mochilinha bem tranquila aí de se usar, e eu creio que ela não vai te atrapalhar em nada. Talvez em outras skins ela fique um pouquinho maior, mas aqui ela tá tranquila, acho que dá pra usar numa boa. Vamos agora tirar a mochilinha dele, e o estilo a gente troca daqui a pouco com o emote. Prontinho, mano, está aqui ele sem a mochilinha, pra vocês verem, olha só, tem alguns detalhezinhos ali nas costas, é como se fosse um lugar, assim, onde a mochila encaixa, sabe, tem o lugarzinho dela ali, então achei legal, no geral a gente não perde muitos detalhes, e também não vai ganhar muito aí na visibilidade, óbvio que fica um pouquinho mais limpo, mas é pouca coisa. Vamos dar uma olhada aqui agora no glider dele. Cara, o glider dele me parece muito uma moto, tá? Até o barulho que ele faz, uma moto em formato de tubarão, que voa muito louco, achei legal, tá? Um glider aí bem legalzinho de se usar, não é tão barulhento assim, não é tão grandão, e, mano, muito louco, muito bonito, muito louco, gostei bastante. Agora as movimentações dele, daqui a corrida em disparada, bem de boa, a escalada, a travessada, e por último aqui o deslize, um pouco esquisito por conta do sobretudo, mas é isso aí, vamos agora pra construção, pra quem curte jogar aí com construção. E é isso aqui, mano, essas são as movimentações aí do nosso Megalodon, como eu falei, cara, não tem muito, né, tá tudo ali na parte do sobretudo, mas no geral tem um pouquinho, enfim, vamos fazer o emote dele aqui, pra gente ver a transformação dele, né, a gente já olha o segundo estilo, e aí daqui a pouco a gente passa pra cor azul. E tá aqui, esse é o segundo estilo dele, cara, é como se ele meio que explodisse, né, o que tá ali mais contido nele, sai, e aí ele vira esse monstrão aqui. Mano, esse estilo aqui é muito mais louco do que o outro, tá, aqui eu já mudo bastante o que eu falei, porque aqui sim a skin tá muito louca, cara, olha isso aqui. Ele continua brutão, né, bem grandão, ele é muito musculoso, mas tirando aquele tanto de roupa estranha que ele usa, ele fica muito mais legal, o cabelo dele ali pegando fogo, e todos esses tubos ali de nitro passando, olha isso, cara, muito, muito, muito da hora. Esse aqui eu curti bastante. Sobre ser discreto ou não, como eu falei, aqui ele já fica mais chamativo, porque ele brilha bastante. Envelopamentos continuam os mesmos, né, cara, ele, afinal aí ele segue a mesma cor, ele não mudou muita coisa. A questão da visibilidade também continua praticamente a mesma, tá? Não vai ter muita diferença aí, porque ele continua bem gigantão, então vai continuar poluindo aí um pouco a sua tela. Enfim, é isso aqui sobre esse estilo, né, cara? Vou fazer só o emote ao contrário, né, pra vocês verem como que ele volta pra aquele estilo, mas no geral não tem muito segredo, né, só isso aqui. Aí ele volta pro segundo estilo, e é isso. Então, o que eu vou fazer agora é trocar a cor, e aí daqui a pouco a gente vê o emote também. Prontinho, mano, está aqui o Megalodon agora no segundo estilo. Cara, essa combinação de branco com azul e dourado, eu não acho que seja aí uma combinação assim tão legal, e eu não usaria, mano, novamente, eu não usaria esse estilo. Essa roupa dele é muito estranha, esse sobretudo, e todos esses detalhes, é muito estranho, cara, de ficar muito mais louco no outro formato. Mas tá bom, está aqui ele no escuro pra vocês verem. Novamente não vai ter muita coisa que brilhe nesse formato aqui. Sobre ser discreto ou não, também é um pouco mais chamativo, né, apesar da roupa dele estar inteira preta. Ele tem muitos detalhes em branco, tem azul também, ele acaba tendo ali uma certa cor a mais, então pode ser que chame sim um pouco mais de atenção. A mochilinha segue a mesma, porém ali agora com a nova coloração, né, cara? Parece até que ela ficou um pouquinho mais detalhada, mas eu gostei mais do outro estilo. Picareta, mesma coisa, também segue aí com essa outra coloração. Eu achei a picareta mais bonita nesse estilo aqui, mas eu acho que é uma combinação de cores que não fica legal, tá, cara? Esse azul com dourado e branco não faz muito sentido pra mim, não é algo aí que eu usaria. Envelopamentos, ele não tem um envelopamento pra essa cor, então eu separei aqui algumas opções. Em primeiro lugar eu coloquei o Gloop, e eu não gostei tanto assim, tá, cara? Eu acho que o envelopamento do Poseidon vai ficar mais legal, agora que eu entrar ali na cabine eu coloco ele pra gente ver, mas esse daqui parecia que ia ficar mais legal olhando no lobby. Escopeta, coloquei esse aqui, que eu acho que é do Hades, cara. Não tenho certeza agora, mas esse aqui sim ficou bem legal. Subzinha, coloquei o do Fusão, no estilo Chevy, também ficou bem legal. E na Sniper coloquei esse aqui, que também lembra bastante ali, o do Hades ficou muito legal. Bom, visibilidade segue a mesma, tudo aqui segue o mesmo. Vamos só tirar a mochilinha dele, a gente já olha o Glider e olha o Emote também. Prontinho, tá aqui ele sem a mochila e, cara, coloquei o envelopamento do Poseidon e esse daqui sim ficou perfeito. Quando eu olhei ele no inventário, eu falei, mano, eu acho que ele é muito verde e não vai ficar tão legal, mas não, cara, ficou perfeito, é o melhor aí que eu achei assim pra ele, porque eu olhei bem no inventário e olhando agora, esse daqui foi o que mais encaixou. Vamos dar uma olhadinha no Glider dele e aí a gente já passa também, né, pra olhar o Emote. Vou esperar abaixar um pouco mais, porque a gente já viu o Glider uma vez, não precisa enrolar tanto. Tá aqui, cara. Mais bonito nesse estilo também, eu achei legal essa fumaça azul e não dá pra gente ver tanto o branco e o dourado, porque eu achei mais interessante. Vamos fazer aqui agora o Emote, pra gente ver. Cara, esse daqui eu tô curioso pra ver, mano. Olha isso, cara, esse aqui ficou muito louco. Mano... Louco demais, cara. Louco demais. Ainda assim, eu acho que o que eu mais vá gostar é o super nível, mas esse aqui ficou muito legal, ficou muito, muito, muito legal. Enfim, vamos colocar rapidão, cara, o super nível, que eu tô curioso pra ver. Prontinho, mano. Está aqui ele no super nível. Ah, cara, eu ia fazer um mistériozinho pra transformar, ele já saiu da cabine transformado, mas enfim, vamos andar aqui pra ele trocar rapidão. Esse aqui é o estilo padrão, aí com o super nível. Esse super nível, na minha opinião, é o mais bonito, tá? Os outros eu achei bem estranhos, mas esse azul aqui é realmente muito louco. E está aqui ele na segunda roupa, a segunda roupa, né, cara? Vamos lá, vai, vai, vai. Aí, a segunda roupa. E, cara, esse aqui pra mim ficou muito vilão do Batman, então achei esse aqui sensacional. Pegar ali a picareta do Abutre vai ficar maravilhosa aqui com ele e vai dar um combo muito louco. Então é isso, gente. Acho que não tem muito mais o que enrolar. Só mostrei bem rapidão o super nível por cima, né? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Sensacional, mano. Na moralzinha, muito da hora. Enfim, não tem mais o que enrolar. Vamos lá agora para os combos com ele. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora bora para os combos aí com o Megalodonzinho, cara. Antes de tudo, mostrar para vocês os envelopamentos que eu usei. Primeiramente aqui os envelopamentos que eu usei no segundo estilo, tá? Porque novamente eu esqueci. Cara, eu esqueci de salvar os dois. Ah, eu esqueci. Tá, vou mostrar os que eu usei aqui no segundo estilo. E é isso daí. O primeiro deles foi aqui o Voragem, que é o do nosso Poseidon, foi de passe. Não tem mais como pegar. O segundo foi o Dragão Dourado. Ah, não é do Hades, cara. Esse daqui é da Charlotte, tá? Daquela outra versão da Charlotte. É de pacote, eu acho que volta. Não tenho certeza. Tem aqui também o Cheve, foi de passe, não tem mais como pegar. E por último aí o Fluxoangular. Esse é de loja, tem como você pegar tranquilamente. Cara, agora eu não vou lembrar, mano. Eu tinha usado do Borderlands, que é esse aqui, o Chaos. Também não tem mais como pegar, porque foi de desafios. Eu usei o dele, né, que eu mostrei. Ah, deixa eu ver qual mais, cara. Deixa eu ver se eu lembro. Agora eu não vou lembrar o que eu usei. Tinha um último que eu tinha usado, que eu queria olhar aqui de quem que ele era, que eu não me lembrava. Ah, eu usei esse aqui, que foi o especial do Armando Metralha. É de passe, também não volta mais. E o último que eu usei na Sniper, que foi um envelopamento ali que tinha fogo e tudo mais. Se eu não me engano, ele tá aqui no canto. Ah, eu não me lembro também de quem ele era, tá? Eu vi, achei que ficaria legal e coloquei. Calma lá, calma lá. Aqui, foi o Lítico, tá, cara? Aqui é o envelopamento do Relic. Também foi de passe. Não tem mais como pegar, ok? Fiz burrice aqui, mas tá bom. Vamos lá, cara. Os combos com ele, cara. Os combos com ele, nesse estilo padrão, eu achei um tanto quanto sem graça de se combar. Então, eu vou mostrar os combos em ambos os estilos aqui no formato Nitrofusão dele, que é o formato ali que ele engloba as duas cores do estilo. Tipo, esse daqui, ele continua com todos os detalhes ali em bege, em marrom, porém ele adiciona muito laranja. Então, ele abre ali mais possibilidades pra gente combar e aí ele vai encaixar nas duas roupas, seja na Megalodon ou na Nitrofusão e eu vou fazer isso nos dois, né? Até mesmo no estilo azul, que eu achei muito legal porque ele ressalta mais o azul. Ah, pro estilo padrão, cara, tudo que for bege e laranja vai ficar muito legal. Esse daqui, por exemplo, é uma opção legal, esse aqui é uma opção legal, então vai ter combos aí legais, não tem muita coisa, mas tem combos legais. Pro segundo estilo, eu já recomendo mais algo em azul, tá, cara? Acho que isso daqui, por exemplo, fica muito louco, então eu recomendo aí umas opções mais puxadas pro azul. Pra picaretas, mesma coisa, cara, tem muita coisa em laranja, né? Isso daqui fica muito louco, essa daqui também fica muito louco, tem muitas coisas em bege também, nessa pegada, assim, um pouco mais sobrevivente, tipo isso aqui também, ó, fica muito da hora. E pra azul também não falta, mas a melhor, eu já adianto pra vocês, é a raio azul, que é a picareta do abutre, ela vai ficar legal tanto no estilo oásico, quanto no estilo azul do super nível. Ambos eles ali vão ficar muito legais. Vamos lá agora pros combos, cara, tem coisinhas aqui legais, então começando pela série ícones, eu coloquei o escudinho aí do Giannis, e coloquei também as esferas do Graf, cara, achei bem legais, e aí no reativo vai ficar legal também. Série lava, tudo que for de lava vai ficar da hora, cara. Eu coloquei essa daqui porque eu achei que combina bem com o estilão dele, mas tudo que for de fogo, de lava, vai ficar muito legal. Lenda dos Jogos, coloquei a bolsa do Alan Wake, coloquei aqui o Mimir do Kratos, que eu achei muito da hora também, e o Pip-Boy, que é do passe, só pra vocês verem. Agora mochilas normais, tá aqui a caixa de gatinhos, coloquei aí o cadeado do prisioneiro, é total a cara dele, é uma das mais legais também. Tem aqui a balas e cartuchos, bem bonitinha também, a âncora do treineira, a alforje da vitória, tem aqui também a afivelada, do pacote afivelado, a câmara de espinhos, do tumulto, fica gigantão, né, cara, mas é uma opção. A mochilinha aí do ferrugem, do passe também, pra vocês verem. Círculo da violência da Sagan, tem aqui também a Elin, do robô mira. Fluxo de ar da Air Hert, coloquei também a caos canino, é do passe, pra vocês verem. A mochila da maquinista, também é do passe. Mochila de mergulho, do Brutus Praiano, também achei que ficou legal aí, e novamente é gigantão. A própria mochila dele, tem aqui a matéria escura, do Voyager, coloquei o laço da ursinha, que não pode faltar. Tem aqui também o kit de modificações, aí do Jonesy, também muito bonitinho. Orquestrador da Sloane, o pau de fogo do Ash, muito louca também. Rancorosa do Maverick, tem aqui o selo flamejante do domínio, mais uma aí do passe, da saqueadora estelar, e por último aí do Léo Guminoso, também do passe. Então, esses aqui foram os meus combos aí, com o nosso Megalodon, no estilo padrão, e o que eu mais curti, foi aí a mochilinha do Ash, cara, o pau de fogo ficou bem legal. Agora combos com a mochila dele, vocês vão ver que aqui tem algumas coisinhas a mais, mas, no geral ali é a mesma coisa. Da DC, coloquei o Sanguinário, ficou muito legal. Da Sericones, coloquei o Oplita Giannis, também ficou bem legal, só achei que ela fica muito pra baixo, nas costas dele. Seri Lava, serve pra qualquer uma, coloquei o Cão de Combate, mas serve em qualquer uma. Lenda dos Jogos, tá aqui o T-60, é do passe, pra vocês verem, e o Psicopata, do Borderlands, também ficou muito legal. Da Marvel, o Arma-X, inclusive foi uma sugestão do Boris, tá, cara, ficou perfeito aí, nas costas dele. E o Magneto, né, o Magneto também é do passe, então, tá aí pra vocês verem, logo sai o vídeo dele também. Do Star Wars, coloquei o Mandalorian, e a Zorri Bliss, cara, ambos eles ficaram aí, muito legais. Agora, Skins Normais, tá aqui o nosso Armando Metralha, ficou bem legal. O Ash Williams, também ficou bem legal. Atacante Espartana, pra mim, foi a mais da hora, cara, de todas essas que eu separei, nenhuma eu gostei tanto, igual essa aqui. Tem aqui também o Cavaleiro do Pântano, muito bonito, inclusive, só que eu acho que não tá muito na pegada dele. Tem a Cavaleira Royale, serve na masculina tranquilamente. A Caçadora, serve até que bem ali no Magnus, tem aqui também a Bela Dona, o Bandoleiro, coloquei também o Azuki, muito bonito nesse estilo, inclusive, Chapeuzinha Sinistra, tem aqui também a Criptograma, o Daryl, cara, serve pra qualquer skin de The Walking Dead, sem problema algum. Tem também aí o Destruidor, o Exterminador, também muito louco, Ferrugem do Passe, aí pra quem quiser ver, tem aqui agora uma sequência de skins do Passe, né, a Maquinista, o Léo Guminoso, e a Caótica, todas aí do Passe atual. Jules Guerreira da Sucata, tem aqui o Jack Sparrow, também pra vocês verem, cara, eu comprei ele antes de tirarem da loja, não sei se eu já falei pra vocês, mas eu consegui comprar, de qualquer forma, eu ainda não gravei, porque ainda não saiu os outros itens, e eu acho que gravar só a skin fica meio avulso demais. Tá aqui também o Fogo Frio, serve na Calamidade, o próprio Megalodon, coloquei também aí o Ned Infinito, a Patrulheira de Assalto, tem aqui também a Psion, serve na masculina, o Samurai da Sucata, e por último a Saqueador Estelar, né, do Passe, pra vocês verem aí. Então, é isso, esses foram todos os combos aí com a mochilinha dele, a minha favorita foi a Atacante Espartana, foi a que eu mais curti. Então, é isso, eu acho que não tem muito mais o que enrolar, vamos lá agora pros combos com o segundo estilo. Prontinho, manos, voltei aqui, agora bora pros combos aí com o segundo estilo, né, cara? E como eu falei, essa escolha de cores deles aqui não foi legal, cara, não me vai, não é uma combinação legal, esse dourado com branco e azul não fica legal, mas tem aí algumas opções de combos bem interessantes. Então, começando pela série Gloopy, na minha opinião, uma das melhores que você vai encontrar, é o tanque de vira-vira. É gigante, mas é exatamente no tema, no estilo dele, então é assim, uma das melhores fácil que tem pra skin aqui. Lenda dos jogos, coloquei erva verde, recomendo apenas o estilo verde, ou o azul, mas o verde, na minha opinião, fica até mais legal. Tá aqui novamente o Pipi Boy, coloquei a proteção boreal da Kami, é uma das mais legais também, e a mochilinha e rig do Dead Space também ficou bem legal. Da Marvel, coloquei a mochila da Dominó, agora mochilas normais, tá aqui a cavalaria alada, coloquei a bolsa do coelho do saltimbanco, a blúgulo, também bem bonitinha, barbatana do mordiscadinha, tem aqui as asas vampíricas, também pra quem curte tá legal, alce da audácia, apenas nesse estilo aqui, coloquei aí a caveira do ferrugem, novamente, né, do passe, o cofre de luxo do dado Dollar Bill, tem aqui também a coluninha espectral, serve pra asa, a contraplaca reforçada aí do cobalto, tem aqui também o cristal sinalizador, que até hoje ele tá caindo, né, cara, eles não arrumam isso, mas fica legal aí nas duas cores, tem aqui também a mochilinha do Zeus, a edge do trovão, a mochilinha da Caótica, novamente do passe, a guitarra aí do Lars, também bem legalzinha, tem aqui a Fato da Skelemara, estrela brilhante da Astral, o escudo da sucessão, né, da versão masculina da Nisha, coloquei também aqui o emblema sinistro, novamente o laço da ursinha, aqui a própria mochila dele, mochilinha da maquinista, né, também do passe, tem aqui o núcleo partido do Abstenio, o Ouro Bóris, também muito bonitinho, a Portal Fantasma, né, do caveirão, você pode usar nos dois estilos, opa, calma lá que bugou, você pode usar nos dois estilos, cara, tá aqui o azul, e o verde, o verde, na minha opinião, encaixa, é um pouco melhor, mais mochilinha do passe, né, tá aqui o Leo Guminoso, aí o Vagem de Viagem, e o troféuzinho aí da saqueadora, bem de boa, e por último, coloquei aí o portão do Hades, então, esses aqui foram os meus combos com ele, cara, e a melhor de todas, pra mim, é o tanque de vira-vira, acho que é a que mais se encaixa aí, em toda a pegada da skin, agora combos com a mochilinha dele, achei extremamente difícil de combar, porque nada tem essa cor, então são poucos itens aqui, coloquei aí da série Gloop, o nosso Poseidon, é um dos poucos, que tem todas as cores, da Lenda dos Jogos, novamente aí o T60, da Marvel a Dominó, e o nosso Magneto, né, cara, logo sai vídeo dele, bonitão, cara, galanzão, tá aí também, agora skins normais, tá aqui o Abutre, eu gostei ali pelo azul, a Arque, o Ferrugem, né, do passe, coloquei também aqui a Cintilante, a Cavaleira Espectral, cara, no estilo que eu tô aqui, ficou legal, então não é muito difícil de você fazer um estilo pra ela, que vai ficar bonito com essa mochilinha aí, coloquei também o Brilho, o nosso Bombardeiro Royale, tem aqui a Audácia, no estilo padrão, o Jones Agasalhado, aqui skins do passe agora, tá, a Caótica, e o Léo Guminoso, coloquei também o Leviathan, novamente tem cores próximas, mais skin do passe, tá aqui a Maquinista, o próprio Megalodon, e a Saqueador Estelar, tem também aqui o Raptoriano Corajoso, a Penélope Peixe, no estilo padrão, cara, fica ali até que ok, coloquei também aí o Bom Doutor, e por último, a Nisha, que também ficou legal, pelo Dourado, mas mano, como eu falei, não é legal de combar, tá, seja pra skin, quanto pra mochila, mas pra skin é até um pouquinho mais fácil, a minha favorita foi, o Poseidon, eu curti bastante aí, nas costas dele, então é isso, mano, esse é o meu vídeo aí do Megalodon, é uma skin que eu confesso que me surpreendeu, tá, cara, continuo achando que ele não é lá essas coisas, mas ele me surpreendeu bastante, tá, eu já tiraria ele ali de uma aba de skins que eu não gostei do passe, porque ele me surpreendeu, esse estilo Nitrofusão dele aí com o Oásico, ou o Super Nível, né, cara, que esse Super Nível aqui ficou simplesmente impecável, cara, é outra skin, ele ficou assim, sensacional, esse verde eu não curto, apesar de ele dar essa pegada bem tóxica pra ele, eu não acho legal essa mistura aí com o roxo, e esse daqui eu também não curto, tá, acho nada a ver esse holograma ali dentro, esses quadrados, então o melhor pra mim é esse azul, eu acho que deu assim uma pegada sensacional pra skin, e nisso aí ele já me ganhou, então é uma skin que tá assim legal, não gostei da maioria das coisas do conjunto, né, a mochila é feia, picareta é legal, mas eu não usaria com nada, o glider é muito legal, então no geral alguns pontos ali eu gostei, outros eu não gostei, continuo deixando a T60 como a pior skin desse passe, e o Megalodon subiu bastante ali pra mim, porque ele realmente me agradou em vários pontos, então é isso, mano, acho que não tem muito mais o que enrolar, o último vídeo que falta agora do passe é o do Magneto, ele vai sair aí nos próximos dias, então é basicamente isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda, e por último, cara, se for comprar aí passe, clube, pacotes, skins, carros, instrumentos, qualquer coisa, mano, tem muita coisa aí que você pode comprar, e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, o código marcondes, como eu sempre digo, é a melhor das melhores formas de você me ajudar, você pode comprar um negócio ali baratinho, de 200 bucks, você vai me ajudar muito, muito a continuar gravando, vai me motivar, e vai me deixar feliz demais, sem gastar nada a mais por isso, então, é isso aqui, até o próximo vídeo, e... tamo junto! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri